Bom, investir no que? Eu sempre falo, e já citei em outros vídeos meus, que o risco sempre está contido na ignorância. Bom, imagina, eu vou entrar no ramo de, sei lá, escritor. Se eu não tenho experiência passada, eu não conheço os riscos da área. Provavelmente eu me sinta mais bem situado dentro da área que eu já atuo. Sempre penso o seguinte, em toda área há problemas e há riscos. Se você conhece mais sobre determinado risco, provavelmente você vai se sobressair sobre a grande maioria. Bom, esse é o primeiro passo. Mas o que eu quis dizer com isso? Que você deve investir em coisas que você conhece, que você tem domínio, que você entende, que você compreende, que você gastou um bom tempo da sua vida adquirindo experiências sobre aquilo ali. Ponto final. Por quê? Porque se você sair do seu círculo de competência, dentro da área que você tem conhecimento, provavelmente você vai incorrer a um risco bem maior do que você está imaginando. Pensa a respeito do teu próprio passado que você já vai ter essa percepção. Fique esperto. O risco está sempre na ignorância. Fica esperto mesmo. Porque eu custei para entender isso. Obrigado.